Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca poesia. Olá! Alexandra Barcelos é escritora, poeta e professora de literatura. É graduada em Letras e fluente em inglês e italiano. Nasceu em Foz de Iguaçu, no Paraná, no dia 2 de março de 1970. Morou em vários lugares no Brasil e no mundo, até se estabelecer em Curitiba. Apaixonou-se pela poesia quando ainda era uma pré-adolescente. Mas, antes de se autorizar a publicar suas poesias, navegou entre os gêneros literários, começando na literatura infantil, passando pelo romance e contos, até, enfim, firmar pé na poesia. Nesta linha, publicou Velho Talismã, em 2014, Árvore Mãe, em 2017, Aquário de Amor, em 2018 e Coração Nômade, em 2020. Alexandra afirma Eu sinto a poesia como antídoto e como inspiração para o meu coração. É difícil definir o que você considera sagrado, mas ela sempre me emocionou, sempre me inquietou, sempre me fez pensar em tudo e sempre me salvou de dores maiores. E depois de tantos anos sentindo-me assim, ela me transformou nela mesma. Vamos ouvir agora, do livro Árvore Mãe, a poesia Nordeste em Mim. A voz é da autora. Nordeste em Mim No Nordeste, o sol nasce muito antes do amanhecer. No Nordeste, sopra uma brisa que conversa com os coqueiros o ano inteiro. No Nordeste, sempre aparece alguém para ajudar. Nunca falta água de coco, nem seis meses de verão. Não se desperdiça calor humano. Foi no Nordeste que eu entendi o chamado dos tambores do Lodum. E conheci muitas pessoas que se apaixonaram numa roda de capoeira. No Nordeste, eu descobri que dançar tem uma força ancestral de cura e que a África não é longe daqui. O Nordeste presenteou Jorge Amado para o mundo inteiro ler e uma quantidade linda de músicas. No Nordeste, existem praias e lugares desertos e um jeito de viver que nunca se afasta da infância. Eu não vivo mais no Nordeste há muitos anos, mas o Nordeste vive dentro de mim. E aí